Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a maior empolgação do mundo que eu ganhei uma planta maravilhosa de uma seguidora, tô assim apaixonada, eu só vi ela por foto meu marido foi lá buscar, daqui a pouquinho ele tá chegando e eu mostro pra vocês, tô apaixonada gente, eu ainda não tenho certeza qual planta que é o nome dela, mas eu vou pesquisar dela eu não tenho ainda, ai maravilhosa, eu sei que tem muita gente que tem essa planta e eu não tenho ainda, ela é planta pendente, que é do jeito que eu amo, eu amo plantas pendentes e é isso gente, tô aqui na empolgação esperando ele chegar pra me mostrar, pra me ver a planta e mostrar pra vocês ele chegou gente, vou descer lá, eu acho que ele tá com mais coisas, então eu vou descer pra mim pegar a planta ai deus ansiosa demais, gente eu gosto mais de planta e ela é maravilhosa então bora lá, bora lá ai ansiedade peguei a planta, gente, olha que coisa mais linda, apertou aqui, olha enorme, bonita né eu acho que ela é a peperona mesmo, gente, se eu tiver errada vocês me contem acho que é, eu nunca tive essa planta, mas olha o tanto que ela tá grande, vou colocar ela num cantinho e não se processa ai, tô apaixonada, amor, com a minha planta será? será que eu tô apaixonada da minha planta, gente? eu tô apaixonada, olha que linda ela é a peperônia, peperônia, não sei, não sei falar direitão, gente, peperônia eu tô apaixonada, olha o tamanho eu não tô sabendo onde colocar ela não tô sabendo, porque eu tava pensando em tirar essa aqui e colocar ela aqui só que ela é tão grande que se eu colocar ela aqui não vai dar certo eu colocar, porque assim, o sofá, ou ele tá lá, ou ele tá aqui eu sempre fico mudando, coloco a cadeira de cá então assim, não sei o que eu faço não sei se isso aqui ela vai ficar bom, né, pra ela as decorações de natal tá aqui ainda, semana que vem eu vou retirar mas geralmente nessa prateleira eu coloco plantas tem até mais três plantas que eu tirei e coloquei lá na lavanderia mas essa aqui também, eu acho que ficaria boa lá eu estava lendo sobre ela, ela gosta de luz, né ela gosta de claridade, mas não a luz direta do sol, né aqui não pega sol gente do céu, o que que eu faço? coloco ela lá, coloco ela aqui não sei, se eu coloco ela lá, ela vai ter uma vai sobreviver bem não sei, gente, o que que eu faço? tô na dúvida mas eu vou colocar lá pra vocês verem mais ou menos como vai ficar e vou colocar aqui também pra vocês verem até que eu vou decidir depois o que que eu faço hum, não, apaixonada gente, olha só, coloco ela aqui o tanto que ela ficou maravilhosa só que eu tenho que tirar o sofá, né igual eu falei, o sofá não pode cair mas olha a vista que dá não, coisa mais linda eu vou colocar o sofá de cá e a cadeira de cá vou fazer alguma coisa assim e mostro pra vocês amei nossa, que planta maravilhosa olha só, fica super legal aqui, ó só que de qualquer forma a cadeira não pode cair aqui porque como tem criança tem certeza se eu colocar a cadeira aqui elas vão querer ficar brincando com as plantas olha aqui pra vocês verem vai atrapalhar na hora de sentar gente, o que que eu faço? olha que eu gostei dela aí nesse lugar hum vou colocar ela de lá agora pra ver onde que eu decido sei que ela é maravilhosa gostou da minha planta, Melina? nota 10 nota 10? também achei a gente ó, eu coloquei ela aqui não sei, gostei dela mais no outro lugar mas aqui também tá bonita eu não sei se ela vai sobreviver bem tão perto assim da claridade eu vou estudar mais sobre ela mas até eu decidi acho que vai ter que ficar aqui mesmo semana que vem eu vou tirar a decoração de Natal e voltar as plantas pra cá e agora, gente? tô na dúvida ó, enquanto eu tava gravando o vídeo resolvi, vou deixar ela aqui mesmo porque ali naquele lugar ali, ó não vai ficar muito bom porque ela tá muito grande então atrapalha se eu quiser deixar o sofá aqui atrapalha se eu quiser deixar a cadeira aqui, né? então assim, pra não ter não atrapalhar vou deixar ela aqui mesmo acho que aqui ela vai ser um bom lugar pra ela olha, eu conversei com a menina que me deu ela e ela falou que a dela também ficava assim próxima janela e tal mas, ai, tô apaixonada ela tá muito linda esse cantinho geralmente é o meu cantinho mesmo das plantinhas, tá vendo? aqui geralmente fica só plantas mas eu tirei, igual eu falei pra vocês eu tirei, acho que três plantas que ficavam aqui coloquei lá na lavanderia aí depois, por conta da decoração de Natal, né? mas depois eu vou voltar com a decoração normal e volto as plantinhas pra cá e mostro pra vocês e é isso, gente tô apaixonada, né? apaixonada amei demais, demais amei demais